CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano, e Centro Universitário Unigran Capital, somos os melhores, somos Unigran. Retomando o CBN Campo Grande, bem, a saúde é uma pauta que não pode faltar, né, nas últimas semanas, e também nas últimas semanas vem se debatendo muito possibilidades, né, e também muita esperança de se encontrar algum medicamento, alguma técnica capaz de combater a Covid-19. É claro que todos os centros de pesquisa do mundo estão trabalhando fortemente nisso, né, já há indícios aí, ou até possibilidades de que uma possível vacina surja dentro de um ano, um ano e meio, enfim, mas a a indústria farmacêutica, os pesquisadores também estão buscando outras possibilidades, e um dos comentários, uma das possibilidades que já chegou a se ventilar, é o uso do plasma, de pessoas que venceram a doença como alternativa de tratamento, é claro que isso é experimental ainda, quanto ao novo corona, mas já foi utilizado em outras epidemias, né, então, será que o plasma pode ser usada como uma alternativa? O que que se sabe sobre isso? Né, o que é o plasma? Como que isso funciona? Assuntos que vamos conversar agora com a médica hematologista da Unimed, Campo Grande, doutora Soraya Teixeira Romanini. Doutora Soraya, muito bom dia pra senhora. Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvinte da Rádio CBN. Pra que a gente entenda um pouquinho mais sobre essa utilização de plasma, como que isso funciona? Nem precisa ser especificamente sobre o coronavírus, mas como que essa técnica funciona? Passiva, né? Passiva é aquele que espera por alguma coisa, então, quando eu faço essa chamada imunização passiva, alguns lugares até chamam de imunoterapia passiva, eu estou dando pro consciente os anticorpos prontos, né? Por exemplo, em casos em que eu não teria tempo de que o organismo criasse esses anticorpos frente a um a um, a uma ameaça como um vírus, por exemplo. Então, eu já dou aquele anticorpo pronto sem que seja eh usado um tempo aí pra que aquele paciente produzisse os próprios anticorpos. Então, eu estaria dando uma defesa mais rápida pro paciente. E isso em outros tratamentos? Mostra uma certa eficácia, doutora? Em alguns casos, sim. Por exemplo, é um tratamento semelhante, a imunização passiva, na realidade, por exemplo, é quando um paciente é picado por cobra e eu vou dar o soro, sabe? Eu não tenho tempo hábil pra aquele paciente eh tem uma imunização, eu faço o soro. Só que esses anticorpos, eles têm um tempo no nosso organismo, cerca de vinte e um dias, trinta dias. Depois desse tempo, esses anticorpos deixam de existir, tá? Ah, historicamente, esse tratamento já foi utilizado, eh, por exemplo, desde mil novecento e dezoito na gripe espanhola, esse tratamento já foi utilizado na epidemia de ebola, na epidemia do MERS-CoV, que é um vírus da mesma família do coronavírus. Então, já já foi utilizado, sim, em outros momentos. Doutora, bom dia. Bom dia. Como que tá a questão da pesquisa em relação a esse tratamento no momento? Ah, o Ministério da Saúde aprovou a realização de um consórcio, um grupo de universidades e de hospitais no Brasil, formados pelo Hospital Albert Einstein, o filho libanês e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eh, esse estudo será realizado, então, eh, coletando plasma de pacientes que já tiveram a infecção pelo coronavírus, né? E que já estão recuperados. Ah, até o momento, ele só está autorizado a ser realizado neste centro, tá? posteriormente poderá ser ampliado, mas num momento só desse centro. E o paciente, então, leva um exame onde ele demonstra que já teve a infecção pelo coronavírus e ele será avaliado de forma a confirmar que ele já se recuperou e então será coletado esse plasma. Doutora, eh, um aspecto que chama atenção e a senhora pode confirmar se isso é verdade ou não, é verdade que apenas os homens podem doar o plasma? Não, não, não. Isso é mito. É, isso é mito, isso é mito. Tanto homens quanto mulheres podem doar o plasma. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra senhora. Eh, em relação a o avanço dessas pesquisas, esse avanço, ele tá já algum, tem alguns resultados concretos ou ainda o que que se sabe de fato que é possível empregar hoje dentro da nossa realidade com a covid-dezenove? Olha, Vinesa, assim, os estudos que já foram realizados em outros cenários, de outras epidemias mostraram conclusões desafiadoras com uso do plasma. Por quê? Eh, aonde esbarra muito é saber qual é o título de anticorpos, qual quantidade dessas proteínas, chamadas anticorpos, existem nos pacientes convalescentes, nos pacientes já recuperados. Então, eh, os resultados são, são muito difíceis de serem avaliados por conta disso. Eu preciso ter certeza que o paciente recuperado daquela doença tem uma quantidade de anticorpos que vai ser suficiente quando eu aplico num paciente que está crítico, num paciente com a doença ativa. Então, depende muito dessa avaliação. Por quê? Pra isso, eu preciso ter testes que detectam de forma adequada esses anticorpos. E até porque nós estamos muito no início disso tudo, né? Eh, as pessoas, as pessoas estão se recuperando, mas pra começar um teste e pra começar uma, uma avaliação mais, mais forte, mais firme nisso aí, isso leva, leva um tempo até chegar a alguma comprovação mais, mais tranquila, né? Sim, justamente. E até porque eu preciso ter paralelamente correndo, tanto a pesquisa com o plasma dos doadores, né? Quanto o avanço na realização dos exames que permitam que eu detecte de forma adequada a quantidade de anticorpos nos pacientes que já se recuperaram. Então, existe uma técnica chamada teste de anticorpos neutralizantes que dá uma ideia melhor, eh, impede de maneira mais eficaz os anticorpos dos pacientes convalescentes, tá? No Brasil, isso já está sendo realizado, eh, em parceria com a Universidade de São Paulo, que então vai permitir que os centros que estão no momento realizando essa pesquisa, possam, eh, fornecer de forma hábil, né? Para os pacientes que estão se recuperando. Ok, nós conversamos com a doutora Soraya Teixeira Romanini, que é hematologista da Unimed Campo Grande. Doutora, a gente agradece muito suas informações aqui na Rádio CBN. Eu que agradeço, Inês, agradeço a oportunidade, um abraço, bom dia. Muito obrigado. Bem, o que a doutora disse aí é apenas mais uma alternativa, trouxe informações importantes dessa técnica, né? Assim como estão se está se estudando ainda a cloroquina, estudando outros medicamentos até anunciados pelo governo federal, é claro que a esperança é muito grande, mas nada que possa, eh, ultrapassar e atropelar as pesquisas, né? Porque não pode colocar, eh, tratamento em massa de pessoas sem a comprovação científica. CBN Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidado, de você. Esse é o plano. Em Centro Universitário, Unigrã Capital. Somos os melhores, somos Unigrã.